A apresentadora Maria da Graça Xuxa Meneghel é um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira Atualmente ela não tem contrato com nenhum canal grande E aí muita gente se pergunta o porquê que até o momento ela não participou do programa do Faustão na TV Bandeirantes O Faustão na Band Todo mundo sabe que os dois tinham uma amizade de anos, inclusive para quem não se lembra A Xuxa chegou a revelar que estava grávida da Sasha justamente no Domingão do Faustão Um dos momentos mais históricos e de maior audiência da atração que era comandada pelo Fausto Silva Na Rede Globo de televisão, bem antes dele pensar em um dia de migrar de emissora Foi a Xuxa também gente que estava ali presente justamente também na estreia do Faustão na Globo Cantando lá ainda na época o Hilario Lariê lá em 1989 se não me engano E ajudando o programa do Faustão a ser um grande sucesso Pois bem gente, e agora não é que sai a notícia de que a Xuxa está proibida de pisar no palco do Fausto Silva? Exatamente isso Ela estaria com uma espécie de expulsão da TV Bandeirantes E estaria proibida de participar da atração do amigo E o Fausto Silva, segundo as informações que estão ocorrendo aí nos bastidores Já já a gente inclusive vai trazer os detalhes Tomou inclusive uma posição diante dessa polêmica Decidiu escolher um lado E aí a atitude do Faustão está chamando a atenção Já que ele acaba de chegar numa nova emissora A gente lembra que sim, o Faustão já participou da banca no passado Mas que esse novo caminho que ele está encontrando ali é completamente diferente Porque agora ele tem um programa diário Existe ali também toda a reestruturação da grade de programação da Band Está tentando ainda imprimir a audiência Mas ele tomou um posicionamento que chama a atenção Já perguntando pra você Quem você acha que está correto nessa briga A Band, Faustão ou a Xuxa E também claro, como sempre a gente faz de 0 a 10 Que nota merece esses dois grandes comunicadores Diz aí nos comentários Antes de um recadinho rápido Não esqueça de se inscrever aqui no canal É só clicar no botão vermelho da inscrição Ative as notificações pra estar sempre recebendo os nossos vídeos em tempo real E você me encontra no Instagram Arroba, jornalista, Fernando Borges Gratidão sempre A informação, gente, foi trazida pelo site TV Pop É esse destaque aí, olha só Faustão é proibido de convidar Xuxa Meneghel Pro seu programa na TV Bandeirantes Porque ela é uma pessoa não grata Essa matéria é assinada pela própria redação do TV Pop Tudo começa, gente, quando a Adriane Galisteu Era, né, contratada da TV Bandeirantes Todo mundo vai se lembrar que a Adriane Galisteu E Xuxa tem uma espécie de rústica do passado Ambas tiveram romance com o piloto, né, já falecido Ayrton Senna Que infelizmente, inclusive, faleceu Perdeu a vida durante uma corrida de Fórmula 1 A Xuxa não namorava mais o Ayrton Senna Quando, né, ele acabou perdendo a vida Quem estava namorando naquele momento o Ayrton Senna Era a Adriane Galisteu No entanto, naquele período A Adriane Galisteu não era tão conhecida E aí, a Xuxa estava vivendo o seu grande momento da sua carreira Ela era uma das personalidades mais conhecidas Não só do Brasil, como no mundo O programa dela passava em vários países do mundo Chegou, inclusive, a ter uma versão americana Então, não só a mídia brasileira Como também a mídia estrangeira Começou a tratar, né, a Xuxa Como a viúva, digamos assim, do Ayrton Senna Mesmo, né, eles não estando mais juntos Inclusive, as duas estiveram no velório, no enterro Na despedida desse grande piloto da Fórmula 1 É preciso entender isso porque, anos depois A Adriane Galisteu, já apresentadora da TV Bandeirantes Comandava o programa Atualíssima Que era um programa de fofocas Que, né, exibia várias reportagens E, em determinado dia, decidiu falar a respeito da Xuxa E como ela teria mudado o corpo, né, essa era a reportagem Ao longo dos anos A matéria, na verdade, era até um pouco positiva Dizendo que, mesmo passando os anos A amiga do Faustão ainda estava muito bem de corpo Estava com tudo em cima O problema, gente, foi que o programa Atualíssima Naquele período, decidiu exibir fotos da Xuxa Na Playboy E todo mundo sabe, né, que a Xuxa sempre teve um trabalho Com o público infantil E ela tinha vetado diversas publicações Sobre o seu passado Inclusive, essas fotos Além disso, chegou a comprar os direitos do filme Amor, Estranho e Amor Justamente porque havia uma cena polêmica dela Nesse filme, envolvendo também um menino na época Xuxa não gostou nada No momento que o programa da TV Bandeirantes Exibe suas fotos, né, na Playboy Segundo constam reportagens da época E também cita aqui o TV Pop Algumas dessas fotos da Xuxa, inclusive Estavam realmente como ela vê o mundo Não tiveram também nenhum tipo de cuidado A comunicadora foi, então, e decidiu Entrar numa batalha judicial Contra a TV Bandeirantes Entrou com um processo na justiça Claro que esse processo demorou um grande tempo Demorou anos Com recursos vai Recursos voltam Mas não teve jeito A Xuxa acabou sendo, né, a justiça acabou Entendendo que nessa guerra toda envolvendo A Adriane Galisteu, o programa atualíssima A divulgação das, então, fotos proibidas da Playboy Da Xuxa De que a Xuxa era correta Porque ela tinha vendido Essas imagens pra Playboy E não pra TV Bandeirantes Então não cabia ali a TV Bandeirantes Exibir fotos Ainda mais nesse tipo de cunho, né Sem nenhum tipo de roupa Sem a autorização da própria comunicadora Até porque a revista hoje praticamente Nem existe mais, né Não dá pra você resgatar uma coisa de 100 anos atrás Que ela fez E ficar divulgando isso Sem a permissão da comunicadora E esse processo, gente Segundo o Saque TV Pop Nesse processo A Xuxa acabou ganhando Um valor altíssimo Uma verdadeira fortuna Seria a quantia de 1 milhão e 100 mil reais Muito dinheiro Quase o prêmio do Big Brother Brasil Talvez pra Xuxa Não sei que é tanta grana assim Mas foi o suficiente Pra ela ser vetada Proibida Pra todos sempre Pelo menos até por enquanto Na TV Bandeirantes E aí a reportagem cita Que uma das grandes vontades do Fausto Silva É trazer a Xuxa Pro programa dele Agora o comunicador Que é conhecido justamente Por ser uma pessoa muito legal Por ajudar amigos Ele tenta fazer essa conexão Entre a própria Xuxa E a TV Bandeirantes Entendendo que de fato A Xuxa Naquele instante Tava assim no seu direito De entrar com o processo judicial Porque a Band acabou cometendo Um erro muito grave Eu particularmente também considero Que a Band cometeu um erro muito grave Ao exibir fotos Sem nenhum tipo de censura Da Xuxa Naquele período Não era exibir a capa Da revista Era realmente exibir a Xuxa A lá Adão e Eva Agora o comunicador Tenta convencer A direção De aceitar Que ele faça Uma entrevista Com ela Que ela participe Do seu programa Mas por enquanto Até Faustão Não está conseguindo Convencer a direção Da TV Bandeirantes A Xuxa Continua sendo proibida Expulsa de vez De aparecer Na TV Bandeirantes E você? Qual é o lado certo Que você acha Dessa história? Deixe aí seu comentário Te encontro Na próxima conexão Tchau, tchau 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 Tchau